O Governo foi competente para o Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, onde assina o nosso entendimento ao Governo indonês e a cooperação de desenvolvimento. A Rússia reuniu o Conselho do Ministro e a 4ª ANE de liberar o poder para o Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, Gastão Francisco de Souza, onde assina a memória do entendimento e do Governo da República Indonês e o âmbito de cooperação para o desenvolvimento. Coronel, cobre e a área de cooperação e desenvolvimento, inclui a infraestrutura básica, promove a energia renovável e acessível, cria a cidade na comunidade sustentável, promove a agricultura no desenvolvimento rural, desenvolve o turismo, radia a setor de saúde na educação, encorraza o investimento no setor privado, promove o desenvolvimento digital e inclusão social no esforço e mitigação das mudanças climáticas. A autorização vai hoje em dia e agora o ministro vai na Indonesia. Na continuação, o contato foi feito antes e agora transformamos o acordo concreto sobre a parte indonesia e a obras públicas que foram permitidas a Muto Corte Timor-Leste e a questão de investimento e desenvolvimento de infraestruturas estratégicas. Acordo nesse assine e a loronça no resseguida fulane durante a visita oficial ministro planeamento no investimento estratégico da Jakarta. Ader Simenez, bem-vindo a Simenez. Ader Simenez.